Bem-vindos ao nosso canal de notícia do maior time do Nordeste, Esporte Clube do Recife, antes de mais uma bomba. Já deixe seu like, ative as notificações, e fique comigo até o final desse vídeo. Diego Souza fica revoltado e fala na Rádio Jornal. Veja no final do vídeo a revolta do Camisa 87. O esporte sofreu três gols no primeiro tempo, contra a Ponte Preta dentro da Ilha do Retiro, e passou sufoco do início até o fim do primeiro tempo, no qual achou um gol. Após escanteio cobrado por Filipinho, e a bola bate e rebate na área, tocando nos pés do artilheiro do amor Wagner Love, quebrando o jejum de dois meses sem marcar nenhum gol. O treinador Enderson Moreira foi obrigado a mexer no time no reinício da partida, tirando João Peglov e o volante Ronaldo, entrando com Diego Souza e Alan Ruiz. Assim o time deu uma melhorada, e o treinador mexeu novamente e colocou força máxima no ataque. Entrou o volante Felipe, o atacante Edinho e o meia-atacante Fabrício Daniel. Ditando totalmente o ritmo da partida no segundo tempo, o Leão da Ilha empatou o jogo. Porém, ao invés de continuar com o mesmo pique para virar o jogo e sair com a vitória, o elenco diminuiu o pique da partida e se conformou com o empate, causando total descontrole da torcida. Veja o que o atacante Diego Souza disse. Diego Souza! Diego! Diego! Por favor! Diego Souza! Diego! É... Porque você tem moral comigo e demais. Obrigado. Depois do que aconteceu no primeiro tempo, o apagão, de repente, foi na raça. Nos minutos finais, não tinha nem mais perna para tentar alguma coisa. Olha, Boris, vou falar uma coisa pra você. Eu fiquei mais rateado com os minutos finais do que com o meio da partida, porque quando a gente buscou o resultado, a gente só tinha que manter a mente forte. A gente, depois que buscou o resultado, a gente começou a se proteger um pouco mais. Quando a gente foi pro tudo ou nada, a gente amassou, a gente enforcou com a ponte frita. E quando a gente já estava com a corda no pescoço deles, a gente aproxou um pouco no final para detender um ponto. Porque se a gente continuar aportando a corda, a gente conseguiria ganhar esse jogo aí. Mas dá de parabéns pela recuperação, porque não é qualquer um time que tem esse furão de jogar com essa massa aqui pegando no pé e botar a bola no chão e conseguir um resultado bom. Obrigado. Esse é o Diego Souza. Falou. Na sua opinião, o Diego Souza está correto? O que você achou da partida? Deixe sua opinião nos comentários.